Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo, um vídeozinho em um horário mais tarde, né, do que costumamos colocar, mas eu não poderia deixar de vir aqui e falar sobre os assuntos aí que tomaram conta no final da noite de ontem, início da madrugada, enfim, muita coisa aconteceu e nós vamos comentar a respeito disso, temos outras pautas e outros assuntos também pra falar aí a respeito de CBF, Flamengo e CBF, entre outros assuntos. Não deixe, galera, de apoiar os nossos amigos lá da A2C Promotora, um dos nossos parceiraços aqui do canal, tem atendido de forma magnífica a nossa comunidade, são uma empresa que prestam serviços financeiros, várias e várias facilidades pra você, uma delas é a antecipação do fundo de garantia. Nessa época que, às vezes, os boletos apertam e tudo mais, esse comecinho de ano, ainda tem o imposto de renda pela frente aí, às vezes nós precisamos ali de uma ajuda, de um recurso, então eles estão aí dispostos a ajudar vocês a acharem esse caminho e não ficar passando no aperto nem nada com a antecipação do seu fundo de garantia. Tudo isso sem burocracia, sem depender do governo, a qualquer momento, inclusive de feriados e finais de semana. Você pode clicar no link aí e chamar o pessoal lá que você veio pelo Opina Porco, eu tenho certeza que eles vão ter o melhor atendimento. Detalhe, não tem consulta ao seu nome e outra coisa, você recebe tudo via Pix. Além disso, essa é uma operação sem custos. Isso porque eles são representantes diretos da Caixa Econômica Federal, beleza? Não deixe de conferir lá, tá fixado aí nos comentários. Vamos lá então, pessoal. Primeiramente, eu quero dizer aqui que o presidente do São Paulo, o Cazares, ele era um cara que, ao meu ver, inclusive eu já falei dele em alguns vídeos aqui no passado, era um cara extremamente responsável, um cara muito criterioso, fazia uma boa gestão dentro do São Paulo Futebol Clube. Mas, ontem, após o jogo do Palmeiras, ele fez acusações totalmente infundadas. Além disso, censurou a coletiva do Palmeiras. Coletiva essa que é protocolar, que é um padrão de todos os jogos que acontecem. Todos os jogos você tem a clássica coletiva. E ele cometeu uma infração, segundo o Código de Conduta da Federação Paulista de Futebol. Porque você não pode impedir o clube de fazer a coletiva no pós-jogo. Como eu falo pra vocês, isso é um ato protocolar. Eu acho que ele tem todo o direito em reclamar da arbitragem. Ele acha que aquilo era um lance pra pênalti. Eu também falei no meu vídeo aqui, que eu trouxe no pós-jogo. Eu também acho que foi um lance pra pênalti. Sim, eu também acho. Eu acho que a arbitragem ontem errou. Agora, ele estender esse ódio dele, essa sensação de injustiça, esse luto ao Abel Ferreira, a comissão do Abel, ao Palmeiras, e impedir a sua coletiva foi um ato de extremo amadorismo. Extremo amadorismo. Um ato de pequenez. De dirigente de time pequeno. Uma atitude de time amador. De antiprofissional. Antiética. Antiesportiva. Isso o que ele fez ontem. Com o time do Palmeiras. Interessante que na Copa do Brasil do ano retrasado, em que o São Paulo se classificou em cima de um gol irregular e a máquina simplesmente foi resetada, o Palmeiras não impediu com que o São Paulo fizesse a sua coletiva. O Palmeiras, sim, foi até a federação. O Palmeiras protestou. O Palmeiras fez as notas de repúdio, como todo clube tem direito de fazer. Se o clube não concordou com determinada ação da arbitragem, todo clube tem o direito de se manifestar. É um direito de cada um esse. Agora, em nenhum momento o Palmeiras calou a coletiva do São Paulo. Estava lá. Espaço reservado para que eles fizessem a coletiva deles. E todas as vezes que o Palmeiras reclamou da arbitragem da CBF com aquele lance lá que foi esclarecidamente marcado de forma incorreta e negligente, além disso, resetaram a máquina. Eles nem tinham o lance para poder repetir o lance, alegando que havia sido resetado. O Palmeiras não censurou o São Paulo em nenhum momento. O São Paulo seguiu na competição, o resultado seguiu o mesmo e, paralelamente a isso, o Palmeiras foi lá e prestou o seu protesto. Então, a atitude que ele teve ontem foi uma atitude anti-esportiva. Foi uma atitude incompatível com os padrões de qualquer dirigente. E isso é para você aprender, Leila Pereira, que não existe, não existe boa relação com São Paulo. Não existe. E a partir de agora, se o São Paulo jogar contra o Corinthians, eu vou torcer para o Corinthians. Se o São Paulo jogar contra o Flamengo, eu vou torcer para o Flamengo. Se o São Paulo jogar contra o Boca Juniors, eu vou torcer para o Boca Juniors. Se o São Paulo jogar contra o 15 de Piracicaba, eu vou torcer para o 15 de Piracicaba. Veemente, veemente, qualquer clube que enfrentar o São Paulo terá minha sincera e mais pura torcida. A partir de hoje, eu não acredito que o São Paulo seja um clube com que se tenha boas relações. A partir de hoje, eu não elogio mais o São Paulo nesse canal. Porque, embora ontem o jogo terminou com todas essas idas e vindas, eu ainda elogiei a atuação do Ramos Rodrigues, a atuação do Lucas Moura, o esforço do Alisson. Nós viemos aqui e prestamos o devido reconhecimento ao adversário para fazer essa palhaçada com o time do Palmeiras, para fazer essa palhaçada com os torcedores do Palmeiras que queriam ouvir as decisões, as tomadas de decisões técnicas e táticas que aconteceram ao longo do jogo. E vocês calaram essa oportunidade. Então, a partir de agora, eu não quero ver o São Paulo nem pintado de ouro. A única coisa que eu vou trazer aqui é a minha zoeira na hora que o São Paulo for eliminado de alguma coisa. E isso vai ter. Isso vai ter nesse canal aqui. Porque, pela primeira vez, eu vou tomar uma atitude extremamente torcedor. Talvez eu esteja fugindo um pouco do meu habitual nesse vídeo aqui, que é manter uma visão um pouco mais imparcial, mais neutra e tudo mais. Realmente, eu acho que sim. O VAR falhou para mim. Aquele lance foi pênalti para o São Paulo, a favor do São Paulo. Eu concordo. Eu concordo com isso. Só que, meu, esses caras não merecem a nossa sinceridade. Então, Leila Pereira, aprenda que São Paulo não é amiguinho nosso. Você que andou de mãos dadas com o Cazares, você que quis ali mostrar uma boa relação e ainda enfiou a gente dentro do Morumbi, isso foi bom para você aprender como eles tratam as coisas. Que nem quando o Palmeiras foi roubado, roubado na Copa do Brasil e acabou culminando em uma eliminação, nós fizemos todo esse show que eles estão falando. Nós fizemos todo esse choro que eles estão fazendo. Ainda mais com essa atitude anti-esportiva e anti-ética que aconteceu. Lamentável. Cazares falou ontem que o futebol estava de luto. O mais engraçado que na Copa do Brasil há dois anos atrás ele não ficou de luto, né? Vocês comemoraram, vocês zoaram, vocês fizeram a coletiva de vocês e o Palmeiras em nenhum momento calou isso. Eu espero que a Federação Paulista de Futebol puna o São Paulo. De alguma forma que puna o São Paulo. Por que eles não podem fazer isso? Eles não podem calar o time adversário porque eles não gostaram do resultado. Sinto muito. O choro é livre. Bora lá. Por falar em declarações e tudo mais, os dirigentes do Flamengo mais uma vez bateram ali na tecla da CBF. Já teve aquela declaração do Marcos Braz e agora vem uma declaração lá do Bruno Spindle a respeito da decisão da CBF de não paralisar. Isso porque houve um pedido, né? E o Flamengo foi um dos times que encabeçaram esse pedido. Além disso, Palmeiras, outros clubes acabaram entrando também, concordando com isso e foram até a CBF pedindo a paralisação do campeonato brasileiro durante a data FIFA. Isso porque Palmeiras, Flamengo, esses times têm muitos jogadores que costumam ser relacionados, jogadores estrangeiros que costumam ser relacionados. e isso pode, claro, obviamente, derrubar o desempenho competitivo da equipe. O Bruno Spindle falou o seguinte, não entendemos a postura da CBF em relação ao campeonato brasileiro de tratar como competição menos importante. A forma com que a CBF faz o calendário, ela posiciona o brasileiro como sendo o produto menos importante de todos. Os estaduais, a Libertadores, a Recopa, Supercopa, Copa do Brasil, todos têm seus jogos fora das competições da seleção e a CBF colocou nove rodadas do brasileiro dentro da Copa América. Aqui, basicamente, nessa crítica que o Bruno Spindle faz, ele fala ali que a CBF está tratando o campeonato brasileiro de forma insignificante. Em outras palavras, foi isso que ele quis dizer. Porque, realmente, ao meu ver, não faz sentido. Nove rodadas, pessoal. Nós estamos falando de 27 pontos. Tem clubes que estão achando isso ótimo. Agora, clubes que investem, clubes que têm bons jogadores, está sendo punido. Aqui no Brasil, o clube que vence as competições, o clube que chega às finais, ele é punido. Ele é punido com um calendário extremamente apertado. E nesse ponto aqui, eu já vim algumas vezes aqui no canal, discordei de declarações do Bruno Spindle, mas nesse ponto aqui eu tenho que concordar novamente. O Marcos Braz falou sobre isso, eu concordei. O Bruno Spindle fala sobre isso, eu também concordo. Não tem como ficar nove rodadas com um time ali. É desfalcado. Sendo que, na verdade, os times investem muito para ter seus jogadores. Eles investem muito para ter sua força máxima. E nove rodadas faz muita diferença. É uma amplitude de pontuação que pode mudar e impactar fortemente um campeonato que é feito nos pontos corridos. Então, essa maneira de tratar o campeonato brasileiro e tratar os clubes brasileiros que a CBF está tendo, realmente não é uma maneira de uma confederação que intermedia de uma confederação que pensa no melhor para o futebol brasileiro. Não, ela está colocando a Copa América em detrimento do campeonato brasileiro. E do jeito que a seleção está, é capaz da gente chegar lá e passar vergonha ainda. É capaz da gente chegar lá e passar vergonha. Agora com o Dorival eu não sei. Mas, do jeito que vem vindo, eu não duvido que isso aconteça. Eu não duvido que ainda a gente tenha essa paralisação para ver vexame da seleção ali durante a Copa América. Coloca nas opiniões aí. E outra coisa aqui, pessoal. Por falar em Flamengo, Flamengo também se movimenta no mercado. Para quem achou que o Flamengo ia parar após o Leo Ortiz, parece que o Flamengo está fazendo novas movimentações. Uma delas é o William Carvalho lá do Betts. É um jogador para composição de elenco. Não é um jogador assim para vir, ser estrela nem nada. É um cara mais para compor elenco ali. Mas para você ter uma opção em caso justamente ali de convocações, em caso de lesão de jogadores. Então eles trazem esse jogador que é uma opção de volante para fazer essa complementação de elenco. Se eu não me engano, ele já jogou na seleção de Portugal e agora ele está lá no Betts. E o Flamengo tenta a contratação dele por um valor ali, acho que é de entre 15 e 16 milhões de reais. Não é um valor muito caro não. Mas uma outra matéria aí que chama a atenção é justamente a matéria lá do jornal Erro Crack da Argentina, que fala sobre um jogador, jovem jogador de 21 anos de idade, que é o Juan Ardoni. Jogador meia de 21 anos de idade, lá do Racing. Ele é uma das atuais grandes promessas do futebol argentino e o Flamengo, segundo esse portal, ele estaria interessado na contratação do jogador. Só tem uma questão, o Racing quer em torno ali de 20 milhões de dólares para vender o jogador, isso porque o Racing entende que é um jogador que ele vai aumentar o seu valor. É um jogador que chegou de forma tímida no Racing, sem muita participação, só que cada vez mais está pegando fôlego, está pegando rodagem e está começando a mostrar ali um bom futebol. O Juan Ardoni, de 21 anos de idade, então ele sairia ali a um valor aproximadamente de 100 milhões de reais se o time brasileiro quisesse ir lá e a gente imputar uma proposta. A gente não sabe se é verdade ou não, isso foi o portal da Argentina que está falando, mas de qualquer forma o Flamengo mostra que ainda está vivo. A janela, se eu não me engano, fecha dia 7 de março e nós vamos fazer um vídeo aqui para falar sobre as contratações, colocar ali um tete a tete com o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, para a gente tentar entender qual time se saiu melhor nessa janela de transferências, beleza? Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.